A região de picos é destaque na produção de mel. A cadeia produtiva da apicultura gera renda e emprego a partir das colmeias até as indústrias. O produto exposto em barracas na entrada do município é um verdadeiro ouro engarrafado que coloca picos entre as maiores produtoras de mel do país. A riqueza natural é motivo de orgulho para os picoenses que estampam o título de capital do mel no portal da cidade. Boa parte do mel comercializado na cidade vem da região. Santana do Piauí é um dos municípios que exportam o produto para picos. A pequena cidade de aproximadamente 5 mil habitantes tem mais de 100 famílias que vivem da apicultura. Seu Antônio José, há 18 anos, trocou a lavoura de milho e feijão para a criação de abelha. Ele começou com apenas 4 colmeias e hoje são quase 400. O mel que deixou a vida mais doce deu a oportunidade do sertanejo formar duas filhas, sendo que a mais velha concluiu o curso de direito no estado da Paraíba. Meu orgulho, meu orgulho delas duas, porque eu já falei de muita luta, dificuldade, mas a gente chegou lá através do nosso trabalho e a apicultura chegou na hora certa. Ver elas assim formadas, com ensino superior, me dá orgulho. Me dá orgulho, né? O senhor não teve essa oportunidade? Não, não tive essa oportunidade de chegar onde elas chegaram e hoje, graças a Deus, elas chegaram lá. Pedimos então para o seu Antônio mostrar a valiosa mina de ouro dele, que fica na zona rural do município. Chegamos na localidade Lagoa Seca. Aqui vamos conhecer o apiário do seu Antônio José. Mas antes, vamos colocar o equipamento necessário para a nossa segurança. Para nos proteger de dolorosas ferroadas, várias peças de roupa. O macacão que mais parece uma roupa de astronauta se destaca no meio da mata. Mesmo no período chuvoso, o semiárido piauiense registra altas temperaturas. Em alguns momentos, a roupa abafada dificulta até a respiração. Agora estamos seguros. Chegamos aqui no apiário do seu Antônio José. Aqui são 50 coméias. Ele nos orientou para a gente falar baixinho, porque segundo ele, as abelhas reconhecem uma voz estranha. É daqui, desse apiário, que o seu Antônio José tira toda a sua renda. Cinco apiários estão espalhados pela roça. E é dessa mata da Caatinga que as abelhas retiram o néctar das flores para a produção do mel tão valioso por estas bandas. Próximo de onde nós estávamos, encontramos uma colheita sendo realizada. Em cada caixa, uma média de 80 a 100 mil abelhas, entre operárias e a rainha. A fumaça serve para espantá-las e ajudar na segurança. Até o nosso microfone ficou coberto por elas. Daqui, tudo irá para a Casa do Mel, onde é feita a preservação de toda a matéria-prima. Já era noite quando retornamos para a cidade. A gente já iniciou com a coleta, coletamos um pouco já de mel da flor do marmeleiro. É um mel muito cubiçado para o Brasil inteiro, o mundo. É o mel, é conhecido como mel chave de ouro. E a gente já colheu um pouco, uns quatro, tambor, outros colheiros sete, outros colheiros dez. E agora estamos aqui pré a começar a coleta da florada rasteira, que é chamada o bambu rau, e a ritirana, que está tendo bastante em nossa região. O mel coletado em Santana do Piauí e em outros municípios do centro-sul do estado, é levado para a central de cooperativas apícolas do semiárido brasileiro. A Casa Apis funciona em picos desde 2008 e conta com o que há de mais moderno no setor. O produto totalmente orgânico, beneficiado em solo picoense, cruzou as divisas do Piauí e as fronteiras do Brasil para ganhar o mundo. Estão sendo colocados nesse container 68 tambores, cada um com 280 quilos, o que corresponde a 19 toneladas. O destino? A Europa. Lá, o mel será utilizado na produção de alimentos e bebidas. No ano passado, a Casa Apis exportou mais de um milhão de toneladas de mel, faturando aproximadamente 25 milhões de reais. Já neste ano, de janeiro até abril, já foram produzidas mais de 500 toneladas, faturando quase 11 milhões de reais. Então nós trabalhamos, 70% da nossa produção vem dos nossos produtores associados, e outros 30% a gente complementa com a aquisição de terceiros. Terceiros que são cadastrados, que são acompanhados, que são certificados, para poder a gente ter aí a matéria-prima para trabalhar os 12 meses do ano. O orgulho de um povo, a transformação de vidas de famílias inteiras, presente em diversas partes do mundo e brilhando de uma forma especial no coração dos picoenses. É um produto medicinal, é um produto essencial, ele é cosmético também, e é muito importante, porque serve para alimento, para a saúde, é medicinal, e depende de dar um presente, um amigo, um turista. E a gente vende para pessoas que vêm de fora, São Paulo. E ele é muito bom para adoçar também, para adoçar suco, é natural, é um doce natural, né?